Fala família Palestrina, amantes do nosso gigante Palmeiras. Galera, jogamos ontem contra o Barcelona do Equador, pelo terceiro jogo da fase de classificação, fora de casa e vencemos por 2x0, família. Libertadores, e ter vencido fora de casa foi muito importante, um jogo controlado pelo nosso Palmeiras, não começamos tão bem o primeiro tempo, acho que mais controlando ali, estudando o Barcelona, as investidas, enfim, e da metade do primeiro tempo para frente, só deu o nosso Palmeiras, família. No final do primeiro tempo, o Rony sofreu um pênalti, convertido com toda a classe pelo nosso maestro Rafael Veiga, golaço. Poderíamos até, no final do primeiro tempo, ainda ter feito um segundo gol, mas tranquilo, viramos vencendo por 1x0. E no começo do segundo tempo, sempre ele. Gustavo Gomes, zagueiraço, artilheiro, fez o segundo gol do nosso Palmeiras. E aí, a partir dali, controlamos a partida como já estava controlado, só mantivemos um pouco mais do controle, e, obviamente, o Barcelona foi para frente, tentou diminuir, mas controlamos bem algumas defesas importantes do Everton. Nosso zagueiro, artilheiro, Gustavo Gomes, sempre inteiro nas jogadas, importante demais. E, assim, a notícia ruim e triste, a lesão que o Murilo sofreu, né? Um deslocamento no ombro, o Luan, no primeiro tempo, ainda substituiu ele, não comprometeu, saímos zerados aí, né, sem tomar gol nessa partida, 2x0 para nós, o importante é ter vencido fora de casa, nos recuperamos aí na fase de classificação, estamos dividindo ali com seis pontos o grupo com o Bolívar, o Bolívar está na frente por conta do saldo de gols, mas estamos ali, pau a pau, família. E agora é isso, é virar a chave, já pensar no Brasileirão em final de semana contra o Goiás, e eu estou feliz demais aí com essa vitória, família. A Libertadores é a nossa cara, a Libertadores é Palmeiras. E, família, é isso, vamos comemorar essa vitória, nosso time está bem, está controlando aí, e tem que seguir em frente. Vamos que vamos, nosso verdão é muito gigante, e avante palestra sempre. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.